Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Esse é o vídeo que vocês vão me ver de boa Eu vou até colocar o óculosinho aqui ó Quando eu colocar, moleque o bicho vai pegar Pra começar esse vídeo, vamos aquecer Galera, se você não tem 18 anos, não fique nesse vídeo Porque hoje o pau pega Pode ser que não, pode ser que o bicho seja de boa Mas se a galera entrar na vibe, a gente vai tocar o pau Hoje é a minha festa de 3 milhões de inscritos Eu vou postar tudo pra vocês, tudo picadinho aí Vai ser uma porrada de vídeo, eu quero mostrar tudo pra vocês Pô, deixa eu ir lá pra fora Aqui ó, já vou mostrar pra vocês, tudo enfeitadinho Porque acompanhou o vídeo passado aí, já viu né Que a gente já fez tudo né, pautora hoje Ô Jack, quem faz a frente comigo aqui? Eu? Aqui ó, então vem Ai caralho, o Jack entrou no personagem Caralho, já sortei uma Ô, vem cá, ó Jack, ó, me filma Galera, isso aqui é refrigerante Não é o que vocês estão pensando Caraljeta agora Ó aí Jack Meu sapato Lá do boquinho Tem que ser 3 latas, uma pra cada milhão Dois goles, Jack Caralho Entrou no game, enfim Vou sair Deu boa? Vou dar uma morrida agora Meu Deus Vai cair, Jack? Ô Jack, você precisa ficar comigo antes, né? Até a noite, viado Vai ganhar 3, 2 goles Mãe, eu preciso tomar os fogos ainda, cara Meu, vai cortar os beis Meu Deus Vai cortar os beis Não, Jack, você segura, caralho Sério, meu Ô Jack Dois goles Ai, meu Deus do céu Três goles É pau! Tomou tudo, viado Não, Jack, calma aí, porra Caralho É pau! Alguém vai querer? Ai, meu Deus do céu Ô, tipo, vai Você é um Nutelinha, cara Ah, mano, eu não bebi o Jack Se não beber, é um Nutelinha Ó, joga, vem cá Ainda mais que a lua tá enchida, mano Bebe um, mano Vem cá, calma, coração, porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó o tarô, viado Calma, porra Caralho Tá contra a luz, amigo Nossa, a lua tá enchida, amor Boa, boa Ó, vocês não teram necessidade A lua tá enchida Cadê o gole? Tomar no rabo Vou pegar no pinto, tá Ó, vem aqui Cadê o gole? Se o Jorge tomar o tome Dá aqui um ovo Minha festa é 3 milhão, velho Uma só Vira, 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 vira Mano, é refrigerante, cara Olha lá, filma lá Vira aí Toma tudo primeiro Vai, vai lá, vai Dá Toma tudo mesmo, não vai ver Deus, permissão aqui, humildemente Ô, 3 milhão, velho Faz 8 anos que eu não bebo, velho Não, por mim, velho Por mim, é uma só a tua peça Então vai Depois já vai ficar diferenciada Toma, vai Vai, tiktok, vai, tiktok Vai, vai, vai Meu Deus do céu Agora vai dar uma morrida Bom, obrigado, mano Vai dormir Ô, viado, abriu as portas, mano Vou estourar Não, ainda não, caralho Galera, o pau vai estourar Vai, eu sei, eu quero ver você, velho Meu Deus, amanhã eu tenho um negócio pra acelerar Amanhã, é hoje, é outro dia Falta hora Ô, peraí, peraí, peraí Pera Que isso? Pera, os Estados Unidos fazem assim, ó Segura Vamos ver Não solta enquanto não termina Toca no fogo, cachorro Meu Deus É pau Olha lá, não soltou É pau Tomou, acho que jogou tudo Deu boa, galera, deu boa Hoje, galera A gente vai fazer uma festa aí muito louca Espero que até as seis da manhã eu esteja acordado ainda pra ver isso aí Tá chegando gente aí, pelo jeito Ó Nossa Tá chegando Vamos mostrar tudo pra vocês Galera, terminamos já aí, ó Tudo certinho Feitamento, né Chegou mais um pessoal aqui Vamos ver quem que tá ali, ó Pra ver o que trouxeram de bom pra nós, né, filho Camulete do Jordi Aqui tá minha camionegue Pô, mas já chegou filmando Olha quem tá aí, filho, ó Morcego Cuidado de hoje Tamo junto, filho Valeu pelo convite, hein Trouxe um boi, hein Trouxe cheio de carne aqui É xuxi Vamos ver quem tá aí mais, ó O Nigris Tamo junto, mano Ah, não tem mão pra complementar Ó, eu trouxe um presente pra você, Pia O que que você trouxe de bom? Tá na mão, mano, ó Três milhos pra você Três milhão? Gostou? Eu vou mostrar na churrasqueira É, eu quero ver então, filho Parabéns mais uma vez E tá aqui o MC O MC Gabriel na voz, tá ligado, meu parceiro Feliz aniversário Feliz três milhão de inscritos, tá ligado, filho? Trouxe 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 um Que que é isso? É, ele roubou até tua camionete É, ele roubou A carne também Mano, cês já viram uma caverna na vida? Eu não A primeira vez que eu vi aqui Eu já vi uma caverna A de ouro, lembra? Vem, vem comigo Pô, você também virou MC? Tá com um JBL aqui JBL não, é um jet, né? Que estrutura é essa, filho? Vem, 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 vem Nossa, velho Meu Deus Pô, olha pra direita aí, ó Olha pra esquerda Caralho, ali é a patente? Patente Caralho, meu, seu é cagado na patente, filho Olha ali, ó Tem fogo de artifício aqui, galera, ó Duas baterias, velho As baterias aí, ó, pra não queimar Que da hora Caralho Ui, quase caí Vai caí lá pra baixo, filho Caralho, muito nervoso Chega aí, cês que não conhecem Aqui só tinha um buraco Olha aí, ó Lusa solar Vem cá, vem cá Eu conheci a caverna aqui, ó Chega aí Qualquer lugar, deixa ali, ó Deixa na salão de festas Aqui é o salão de festas? Aí é o salão de festas Cadê a piscina de balinha? Não, não tem ainda Ah, não tem? Não, não tem piscininha ainda Não tem? Não tem? Casinha com piscina ainda Mas vai ter, vai ter Chega aí, galera, chega aí Trouxe caverna, ó Entrada Ficou legal, Ferson? Aqui, ó Nosso sistema Nossa, velho Como pode? Tem alarme, tem tudo Pode botar Mas não funciona Funciona, ó Como que não? Aí cê desligou a luz, Ferson Caralho, velho Aí é de fora Dê que cê tá desligando Ferson, vai explodir essa porra Vai, a gente vai se desbarrancar aqui dentro Pô, é tudo por controle remoto É verdade? Isso daqui eu sei se quiser na mão Ó, no pé, né? Certo Não, é sério, velho Sério, mano? Caralho, meu Deus Vem ver aqui, ó Vem ver, ó E o pau vai torar aqui Ó, o DJ vai ficar aqui, ó O pau tora, sério mesmo Caralho, mano Cê quer chegar a mais metro pra lá ainda Não, não vai indo, né? Conforme vai ir Meu Deus, mano Quantos metros tem aqui, Fez? Mano, uns 15 metros, acho Tá, mas nenhuma parte desbarrancou Desse daqui até hoje? Cara, desceu a frente, mas não, aí caiu, bro Ah, meu Deus Mas isso é agora Pode ficar tranquilo Isso vai meter o pé aqui, cai? Se estourar um foguete aqui, desbarrancou Mano, nós vai estourar uns 10 mil foguetes aqui dentro Aqui dentro, aqui dentro Pô, mas cê não serve nem um vaporzinho Soltar? Ah, cara, ia ser massa Porque o pau tora daqui a pouquinho Cê vai ver Não, a balada aqui dentro não tem pra bater Hoje tá aqui a balada? Pô, vamos lá pra fora, vamos Aqui é bom que não tem vizinho pra rachar Então é isso, galera Esses são os convidados de hoje, né? Passaram as 3 milhões de inscritos aí Cara, tô muito feliz Mano, tem muita gente Alta tensão, alta pressão Tá chegando mais gente aqui, cara Hoje o pau tora, Fih Eu vou acender aquela labaredinha agora na frente aqui, ó Tá vendo ali, ó? Tem aquela labaredinha, ó É igual de Luau, caralho Mano, é igual dos primatas, Fez É igual daqueles filmes, Fez Tem aquelas paradas, é índio 3M, ó Caralho O dia que chegou com mais um pãozinho Pega aqui Isso tá ao contrário Pãozinho? Tá do vento, virou Nossa, pelando Tá um quente o bagulho E aí, como é que acende esse trem? Bota gasolina aqui dentro Sério mesmo? Não vai explodir gasolina, não vai dar certo Não, claro que vai Dá Olha aqui, ó Tem um negocinho dentro É só um pouquinho Tá de a gasolina de pavãozinho Tá na gamoneg? Tá na gamoneg? Olha lá Lá da debaixo, lá O Thiago tá vindo lá Então é isso, galera Vamos ajeitar tudo aqui Vou pautorar hoje Galera, parece que tá rolando Uma bolinha de rima aqui Vamos arregaçar Vamos entrar ali Apaga a luz Não apaga, desculpa Caralho Tá rolando uma bolinha de rima aqui? Está Esse aqui é o meu parceiro Chegou o patrão Chegou o patrão Tá ligado meu parceiro Rimo de coração Todo mundo junto na festa de 3 milhão Vai, Léo Você é o nosso brabo Vai Representa, caralho Representa, vai Faz o beat Chega aí, Jack Você sabe fazer um beat bom Pega o beat do Jack aqui Vai, vai, vai Ele faz, Léo Jack, deixa o Jack vir Não fazia um bagulho da hora Tá com uma base da hora Vai, 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 Jack Quem vai rimar Ah, vai ser um combate? Eita, Léo Vai, vai, vai Começa, cara Pera, pera Olha, outra pegada Valeu, Zé Eu já fiz a minha, porra Regaça, regaça Foda-se Valendo agora, velho Vai Vai, sua vez Não, é o Léo, caralho É o Léo, já fiz? Vai, entra você, Léo Regaça ele Caralho, velho O Bial já rimou, porra Porra, e... Puxa aí, vai Puxa aí, o Tic-Toc vai puxar Vai, Tic-Toc É que os caras tão chegando Se apresentando na imandade Vieram prestigiar os 3 milhões das... É isso mesmo Cagou Puxa aí, Tic-Toc 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 Tem que ser eu dar batidinho de mão, Jack Batidinho de mão Daí vai melhor Ó Tchum, tchum, tchum Mas é meio funk, né? Essa é pra ti, Léo Essa é pra ti, vai Tchum, tchum Só eu vou falar O Senhor é meu pastor E nada me faltará A rapaziada da mansão colou aqui agora Vamo comemorar os 3 milhões Já deu a hora Somos miradores Júri das mansões Chegou o Biel pra rimar Tá ligado, meu parceiro Minha rima improvisada No vídeo, o Léo Zera falou de nós Isso na sua frente Tu vai falar nada? Ih, vai dar briga, meu Esquece Vai lá, vai Falei mesmo, vocês viram Eu sou sinceridade Falei na brincadeira Vocês levam na maldade Mandaram mensagem chorando sem coração Eu até pedi desculpa, mas não redubriu Tu cagou, cagou Chega, né, pai? Deu, vamo lá, vamo comer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, galera, seguinte, a gente já comeu, comemos até o bolo ali Inclusive, o nosso amigo avatar não gravou essa parte de nós cortar o bolo ali Mas de boa O churrasquinho tá pegando firme, ó Aí, galera, como é que tá as coisas aqui, ó O balde dele tá cheio de carne Bebida tem as bolas, mas não vem ninguém bebendo, mano Hoje, galera, tá tudo cansado Aí, ó, tem uma carninha aqui O meu tá uma montanha Aí, galera, ó Carne viva, chega a dar cima Parece a carne do tiozinho dos cachorros Nossa, ele tá se mexendo ainda Ô, Thiago, eu acho que é melhor nós estourar os fogos agora, cara Vamos, vamos dar ali Sabe por quê? Fogos de arte Senão depois vão mandar até a polícia aqui em cima Vamos, vai ver o helicóptero aqui O helicóptero, bom, inclusive o bomba não vem, né, cara? O bomba não vem, mano Não vem Por isso que eu acho estranho essas coisas, sabe? Acho que, ó, no momento com a fertilização ele não vem Estou estranho? Tô achando estranho Ele começa a ver que a galera tá ganhando muito Rapaziada, oi Vamos estourar os fogos? Agora, tem tempo Agora Galera, então, ó A gente tá atorando o pau ali no som, tá? Daqui a pouco, depois que a gente come ali, ó Churrasquinho Ninguém vem Eu vou entrar lá dentro da caverna E a gente vai desossar Você vai estourar lá dentro da caverna? Não, tá doido? Thiago, eu não Ele vai ficar segurando aquela bateria Só, Thiago, velho Falei as ondas aí, ó Eu trouxe o incendio Ah, tamanho da lua agora que eu vi ver Eu tenho medo desses foguetes aí Eu conheço um moleque, filho Que perdeu todos os dedos, filho Não, mas sai fora Sai fora aqui Ninguém vai perder dedo, não Vamos lá, vamos lá Vamos estourar Vamos mostrar pra vocês aqui, galera, ó Foguetinho É pouquepinho Não, bata uma luz aqui A galera não tá chegando nada aqui Thiago, tô portinho Se quiser, dá-lhe pau aí, pode dá-lhe Vamos dá-lhe uma Aí depois uma E depois uma Só estoura em cima da caixa Se não for dar problema com a caixa Dá pra ficar agarrado no foguete? Pode dá-lhe, pode dá-lhe Esse foguete aqui, lembra da ilha? Você tava na ilha? Ah, no especial de 900 mil? Você tava lá? Não tava, mas não deu Nossa, foi muito massa Esse aqui, ele fica esperando o mesmo pau Caramba, velho Caramba, velho Nossa Isso aí sai fogo daí? Vamos ver, né? Tá aí agora Preparado, Thiago? Vai acabar bem rapidinho, né? Pera aí, já vai acender? Tá, mas... É só um aqui, né? Só aí, só aí Acende todos duas vezes É só um, Thiago, eu acho Não, ainda não! Pera aí Deixa nós se preparar Tem do outro lado igual? Tem Puxa aí a câmera, rapaziada É, dois Meu, olha o tutorialzinho Não, mas, ó Ele é lento, ele é lento Meu, vou ser lá Ô, Thiago Se você fosse parceiro, mano Olha só O que nós podia fazer Ó, se você fosse parceiro, ó O que nós podia fazer Nós deixar as câmeras filmando aqui Virar pro nosso lado E entrar dentro da caverna E fechar a porta Mas nós ficar lá dentro Se você for parceiro, eu tenho moral Eu sou parceiro? Ah, Thiago Eu vou Nossa, cara Dá muita merda? Dá muita merda, né? Ah, não sei Quebra tudo isso aqui, ó Os rojão Ah, é Verdade Telhado espativo É, melhor deixa abaixo Eu acho que eles estão com medo Cara, eu vou, mas o bagulho quebra Trilhado tudo Não, o Thiago falou que vai dar muita merda Vai que dá merda Tá, vamos lá Vamos estourar aí, galera Ô, galera Quem quer ver foguete? Quem quer ver foguete? Estoura essa bagaça Cadê o Thiago? Quem quer ver foguete? Cadê a carne? Eu quero ver carne Tem carne aqui, ó Eu tô surto Ô, é sério Vai ser fogos Não, mas vai soltar um só agora Vem cá Esse aqui não é fogos, amor Esse daqui Olha lá Vai sair o foguete Puxa o celular aí Puxa o celular aí, galera Três milhão, porra Mano do céu Meu Deus do céu Vai virar, mexe a porta da caverna Uuuuh Tá porra, miado Três milhão, caralho Três milhão Eita desgracena Vale Que dobro, viado Três milhão, porra Da hora, família Muito massa, velho Cê é louco, fi Tá medo de olhar a cara ali Salta um na cara Eu ia sempre pular por cima, mano Se eu não tivesse com a roupa de festa Eu ia pular por cima Eu acho que se tiver virado pra nós Não dá tanto, velho É só isso Ô, Thiago, vai mais um? Vai mais um Caralho Vai ter mais? Tá, pô Show pirotecnia Aqui na minha cidade, bicho Vamos estragar tudo, pau Vai, vai, vai Vai, vai Três milhão, porra Eu queria filmar também, caralho Caralho, mano Que da hora, viado Foi quinhentão Nunca vi quinhentão tão rápido, Thiago Foi rápido, né? Foi muito rápido É dinheiro caindo do céu, tá? Eu quero pular Ô, Thiago, já dá aqueles lá também Porque daí não incomoda mais É dinheiro caindo do céu aí É pau É isso aí, patrão Esse aí tem que cuidar, Thiago É aqueles que estouram o dedo É, né? Cachá Esse aí é aqueles que tem foguinho ainda, Thiago Ah, não, por essa eu não esperava Será que fica firme? Ah, esse aí é o perigo Esse é o perigo Esse é o que estoura os dedos, né? Esse é aquele que estoura Esse aí é o que estoura o dedo Virou, virou Tá porra, velho Ô, Thiago, velho Hoje nós... Hoje nós vai preso Esse aí é do brilho, mano Não tem? Ei, eu acho que é isso aí Esse aí é do fogueteiro Tem moção e cor É um... Vem, 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 vem Pô, devia jogar pra cima Jogou pra cima, viado Jogou errado Tá doido, galera Que da hora, filho Três milhão, família Você é louco, mano Vai mais um, hein? Pô, pode ter que... Corre, hein? Sai daí, vó Não, tem cores, viado Me venderam errado Nossa, Thiago Olha o barulheira, cara Pô, tu não tem noção, mano Vamos guardar uns pra amanhã É, melhor, né? Fazer umas proezas? É, melhor, né? Milhão no outro Daqui a pouco tem dez tipos de helicópteros aqui Ah, é, porque eu achei que era de fogo Mas daí não vale a pena Só o barulho Ô, joga ou não, cara Amanhã nós faz umas experiências com isso aí Não, Thiago, não brinca com isso aí É isso, galera Estouramos as bombas já Meu, foi quentão Quentão tão rápido Nunca vi Eu tava comendo linguiça Bom, agora o pau vai tourar aqui, família Vamos botar a JBL aqui dentro E nessa Vai ser de cair as paredes Então, se você gostou, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Que nem eu falei pra vocês Eu vou filmar tudo o rolê E o rolê promete É isso que eu falo pra vocês Promete muito Já perdi até meu óculos Deixa o seu like Se inscreve no canal Vou ficando por aí É lá, valeu Fui